Se formar um HD eu vou ficar puto, nossa... Você ficaria? 250? Ficaria... Paguei pra ter um trem bom... Não é? Tá ligado? É isso que eu falo. Isso que eu apelo. É uma coisa mais que cabe no Sex Max. Né? Se torne ele depois dos... Então... its... Puxem v yesis. Puxem v prazer e um merguhão. Oh! Vamos lá! UR cinza! UR cinza! UR cinza! UR cinza os tempos! UR cinza! UR cinza! UR cinza! UR cinza dos tempos! UR cinza! UR cinza dos tempos! UR cinza do solo! O que é isso? Agora eu vou desligar, eu vou desligar. Depois, eu vou desligar. Eu estou desligada. Eu sou da lag quando o golpe acerto nele. Não, é onde eu acerto Kuka é. Nós não temos para a lag dele, é que aparece. Ei, eu vou desligar. Eu não toque o link. Não tem para que eu estivesse certo. Não, o dia eu quero ver. A gente vai ver o que é? Sim. Sim. Então, a gente vai ver o que é? E aí?